Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal, no vídeo de hoje, como vocês viram no título. É um vídeo que até hoje eu não trouxe pra vocês, então eu achei bem interessante trazer, que é vídeo de comprinhas, geralmente eu faço vídeo de recebidos, né, que as empresas me enviam e eu gravo aqui pra vocês. Mas comprinhas, né, que saiu do dinheiro do bolso da mão, eu achei bem interessante gravar esse vídeo pra vocês, eu não iria gravar, só que aí eu fiz uma enquete lá no Instagram, você está lá, mandinha e grava. Porque é um site que eu comprei muito barato, eu vou deixar aqui o dia que eu comprei, eu fiz um videozinho, porque eu fiquei com medo de não chegar. Por ser muito barato, eu fiquei com medo de não chegar. Aí eu fui, gravei, explicando algumas coisinhas pra vocês como é que funciona. E aqui chegou as minhas comprinhas ontem, hoje é dia 10, chegou dia 9, ou seja, chegou bem antes do prazo. Aqui tá o pacote com as roupas, está até caindo. E eu vou deixar aqui pra vocês um videozinho que eu fiz no dia que eu comprei, tá? Antes de começar a mostrar aqui pra vocês as comprinhas. Eu tô aqui no site já, hoje é dia 31 e tá rolando uma promoção até dia 1, que acima de 50 reais o frete é grátis, então eu vou correr pra me garantir essa promoção. E aí é muito simples, gente, eu vou entrar aqui na área de bebês, tá vendo? Bebês e vou colocar o tamanho. Primeiro eu vou escolher aqui RN, eu vou comprar só um RN. E aí vai aparecer já, ó, selecionando aqui o tamanho, vai aparecer todos os conjuntinhos que tem, tá vendo? Nesse tamanho. A preferência é pra comprar esses aqui, ó, que é 16,90, vem 3, tá vendo? Peças. Aí vem 2 body e 1 calça. Aí eu vou tá olhando certinho aqui e vou ver o que que eu vou tá comprando. Vou tampar aqui o meu frete, mas olha só, 0,0. É de graça mesmo. Tá, o valor total, 152, já finalizei, na verdade não finalizei, tem que pagar ainda, vou colocar os dados ali pra pagar agora. E aqui tá, ó, todos os itens que eu comprei. Como vocês viram, eu comprei somente conjuntinhos de 3 peças, né, que é 2 body e a calça, por 16,90. Ou seja, gente, eu comprei 8 conjuntinhos desse e tudo deu 150 reais. Eu não paguei frete, como eu falei pra vocês no videozinho, porque tinha uma promoção que eu peguei. Então, assim, eu fiquei com muito medo de não chegar, porque além de ser bem barato os conjuntinhos, 16,90 com 3 peças é muito barato, né, gente? E não pagar frete, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso gravar isso, porque se não chegar... E aí chegou, tipo, super certinho. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Vem, ó, dentro desse saco. Tem algumas aqui pulando pra fora, ó, mas aí tudo dentro desse saquinho. E o nome da loja, como eu já falei pra vocês, é Boutique Infantil. Boutique Infantil não está me patrocinando. É, eu tô fazendo isso aqui mesmo, só pra ajudar as mamães que me seguem. Por, né, ser bem barata as peças, eu acho que vai ajudar bastante gente. Vamos dizer, comigo deu certo, graças a Deus. Vi alguns relatos de algumas mamães também, que compraram nesse site, chegaram certinho. Então, provavelmente, é um site bem confiável. E eu indico pra vocês, porque chegou pra mim, né, tudo certinho. E o preço é muito em conta. Bom, bora lá. Começar com esse aqui, ó, vem tudo dentro desses saquinhos. Esse aqui é tamanho P, eu peguei intercalado. Eu peguei só um RM, peguei alguns P, peguei M e G. Olha, vem assim. Esse aqui, ó, eu achei bem pequeno, tá? Depois eu vou colocar tudo, é... Um do lado do outro, pra vocês terem uma ideia do tamanho. Vem o bórezinho. O bórezinho, ele sempre vem um sem manga. Esse aqui é o sem manga. E vem um com manga. Esse aqui vem a roupozinha, olha. Que fofura. Com a manguinha. E a calça, olha. Ou seja, gente, três peças por R$16,90. Não é merchan, juro pra vocês, não preciso mentir. Porque quando é recebido, eu falo que realmente eu ganhei. Mas quando não é, eu falo também, gente. Que eu comprei. Isso aqui foi tudo comprado. Então, vale muito a pena, gente. Porque é bem baratinho. Eu vou falar bem rápido, né? Pra não ficar aqui enrolando o vídeo do nosso salão. O próximo conjuntinho é esse aqui, que eu achei super a cara da Manu. Porque, gente, melancia. Vocês sabem que eu amo melancia. Esse aqui é no tamanho G. E olha como vem. O bórezinho rosinha. É com bolinhas, tá vendo? Na verdade, não é bolinhas. É tipo a semente da melancia mesmo. E aí, são todos dessa marca, ó. Clube B. É um material bom. E chica bastante, tá vendo? Aí veio também desse conjuntinho a calça. Olha aqui a calça. Como é que é a barrinha dela? Veio a calça. Elas tem, ó. Todas, elástico. E veio este outro bórezinho com manga longa. E tem um pedaço de melancia aqui. Gente, muito bonitinho, né? Ai, eu tô apaixonada com as roupinhas de lá. O próximo é tamanho G também, olha. Eu dei sorte que eu comprei bastante tamanho G. Eu acho que P e RN eu comprei pouco. E, realmente, o tamanho deles são bem pequenos. O RN, vocês vão ver, parece roupinha de boneca. De tão pequenininho que é. Esse aqui, como eu falei pra vocês, é um G. Olha. Que lindo. O bórezinho branquinho. O que é isso? Eu não sei. Eu acho que é flamingos. É flamingos, ó. Vários flamingos. Tá vendo? Ele é assim, lisinho atrás. Aqui tem os botões, ó. Pra botuar. Esse aqui, estica. Todos eles, gente, são desse material, né? Tudo mesmo a marca. Então, estica bastante. Aí veio esse aqui, rosinha. Muito lindinho. E a calça também, rosinha. Tem muita coisa, gente. No site, muita coisa. Só que eu optei por pegar esses mais baratinhos mesmo. Né? Pra mim, compensava mais comprar esses baratinhos. Porque, gente, três peças por R$16,90. Que mãe que não gosta, né? Vamos mais. Tá cheio, gente. Eu fiz a compra. Ah, tá. Eu comprei um P desse aqui, ó. Tá vendo o Pzinho? E comprei um G também, ó. O mesmo modelinho, só que no G. Aqui, ó. Da Raposinha. Olha. Esse aqui é o G. Vamos ver, ó. Pra vocês terem uma ideia da diferença. Aqui em cima tem um P. E aqui atrás tem um G. É muito pouca a diferença, gente. Muito pouquinha. O tamanho deles é bem pequenininho. Eu nem preciso mostrar, né? Que eu já mostrei da Raposinha como é que é, ó. A calça. E o bodezinho. Com as bolinhas aqui. No tom do rosa. Comprei também, ó. Esses três bodezinhos. O mesmo preço. R$16,90. São bodezinhos simples. Que eu acho que vai usar demais. Eu gosto bastante de bode simples. Tipo, eu tô procurando até hoje. Eu não achei nenhum bode preto. Todo pretinho. Porque eu acho que vai precisar de mais. Ainda mais pra, tipo... Ela tem bastante laços. Aí joga... Talvez seja algum lação lá. Super colorido. Com a blusa super colorida. E não vai combinar. E eu acho que... Peças, assim, mais neutras. Super... Deixa mais chique, sabe? Ah, não sei. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Aí veio três, ó. Eu pedi esse aqui no tamanho Z. Veio um rosinha. Esse aqui eu já achei. Tá vendo? Um tamanho bom. Por ser G. Não é tão pequeno. Rosinha. Simples. Veio o branco. E o vermelho. Aqui. O branquinho. Olha, agora que eu fui ver. O branco tem manga longa. Não sabia. O branquinho. E o vermelho. Também de manga longa. É porque aqui na minha cidade faz muito calor, gente. Tipo, muito mesmo. Minha Manu vai nascer em época de... Eu já ia falar Malu. Ela vai nascer em época de muito calor. Que é dezembro. Mas isso aqui é G. Então ela vai usar, né? Quando ela tiver um pouquinho maior. O vermelho é bem bonito também. É o tom de vermelho. O próximo é esse aqui, ó. No M. Quando eu vi esse aqui no site, eu falei. Não. Quero pra mim. E lá no site, gente. Tem pra menino também, tá? Neste valor. De 3 por 16,90. Olha. Esse vem o bodyzinho. Muito lindo. Ai, que gracinha. Escrito rei. A calça. A cor do bodyzinho. E o outro body. Que é, tá vendo? Cheio de florzinhas com a manga longa. Branquinha aqui atrás. Todo simplesinho, tá vendo? E com essas flores aqui. Muito fofo. Muito fofo. Temos aqui também. É do mesmo do Flaminho. Porém no P. É, no P. Olha. Tamanzinho desse P, gente. É bem pequenininho. Eu mostrei pra vocês isso aqui já. No G, tá vendo? Esse aqui é o G, ó. O G e o P. Aí eu comprei um no Pzinho também, ó. Desse. Ah, esse aqui é lindo. É o coelho. E ele tá no... Ah, foi o único RN que eu comprei. É muito pequeno, gente. Olha o tamanho disso. Não. Não sei se vai mostrar aí direito. Pra vocês terem uma ideia, pelo menos, do tamanho disso aqui. A minha avó falou assim que vai caber nas bonecas da Manu. Porque é muito pequenininho, gente. Muito pequenininho. Aí veio esse aqui com o coelhinho. Veio esse aqui sem manga, que parece que é mais pequena ainda, olha. Com vários coelhinhos. Rosinha. Ele é assim atrás. Aqui tá a etiquetinha, tá vendo? Ó, RN. E a calça. Olha isso, meu Deus. É muito pequenininho, gente. Muito pequenininho o RN. Eu comprei só esse RN. E por último... Nossa, tem bastante coisa, hein? Eu arrasei nas compras. E isso tudo, tudo que eu comprei, que eu tô mostrando pra vocês, ficou 150 reais. Assim, gente, 150 reais. Muito barato, muito barato. Por último, foi esse aqui no M da Cegonha. Olha, nesse tom de rosa bem escuro, lindo. Esse aqui com manga. Aí veio esse aqui sem manga, de nuvenzinhas, que eu achei muito fofo, muito fofo. Tá vendo? Ele é branquinho. Na verdade, não chega a ser um branco. É um nudizinho com as nuvenzinhas caindo chuvas. E a calça no M. Essas foram as comprinhas, gente, nesse site. Vou colocar agora tudo em cima da cama, pra vocês verem. E pra medir também o tamanho de um pru. Coloquei aqui, ó, em cima da cama o RN, o P e o M. O G tá ali, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês o G. Comprei só esse aqui, RN. Esse aqui é P. P. M e M. Eu comprei dois M. Na verdade, é isso mesmo. Dois M e dois P. E um RN. Aí eu vou mostrar pra vocês o G. Vou comparar aqui, ó. Rapidinho pra vocês verem. O borezinho RN com o borezinho P. A diferença é assim, pouquinha. Eu acho muito pouca diferença. O P deles é bem pequenininho. Olha, vou comparar esse aqui também, ó. Tá vendo, ó? Parece a mesma coisa. Pouca coisa de diferença. Bem pouquinha coisa mesmo. Agora eu vou pegar o P. E vou colocar em cima do M. Pra vocês verem. A diferença, olha. Esse aqui já dá, né, um pouquinho de diferença do P pro M. Vou pegar o outro ali. O Pzinho. E colocar em cima deste M aqui, ó. Esse aqui já deu bem mais pouca, tá vendo? Então a forma assim deles é bem pequena mesmo. Agora eu vou colocar aqui o G. Aqui está na cama, já todos os conjuntinhos no tamanho G. Eu tô aqui segurando o M pra comparar pra vocês. Aí aqui tá, ó. Os borezinho. E eu achei o único que tem uma forma assim grande. São esses aqui, ó. Esses conjuntinhos de bore. Vocês vão ver, ó. A diferença do M pro G nele. Tá vendo? Aí eu pego já. É... Ah, é marca diferente. Tá vendo? É Clube Mais. Na verdade é a mesma marca. Clube Mais. Mas esse aqui eu achei a forma dele um pouco maior. Porque, ó, vou comparar aqui o M em cima desse aqui, que é G. Olha aqui, é bem pouquinha a diferença. Tá vendo, gente? Ó. Muito pouquinha. E esse aqui foram tamanho G, que eu comprei. Tá parecendo um M de tão pequenininho que é. Agora pra finalizar, eu coloquei todas as compras. Todos os tamanhos, tá vendo? Bem diversificado aqui mesmo. Só pra vocês verem a quantidade de conjuntinhos e de roupinhas, né? Que eu comprei com R$150,00. Gente, é surreal, não é? E por isso que eu achei que vale super a pena. Eu gostei bastante. É a minha opinião. Como eu já falei pra vocês, o material é muito bom. Porém, a única coisa, né, que eu não gostei é o tamanho. Que é bem pequenininho mesmo. Mas tirando o tamanho, eu gostei da qualidade pelo valor. Tá muito, muito boa a qualidade mesmo. E é isso, gente. Então eu vou finalizar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. E se você também ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui pra vocês. Mandinha a sigla oficial. Me siga por lá, porque também vocês vão ficar por dentro de tudo que eu posto lá, tá bom? Um big beijo pra vocês, meus amores. Siga com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.